Na Soitã Leite se apresentou na Delegacia da Mulher de Iporá no início da manhã desta quinta-feira, acompanhado pelo advogado. O prefeito estava determinado a matar a sua esposa, a sua ex-esposa? O prefeito era considerado foragido desde domingo, quando teve a prisão preventiva decretada. Ele prestou depoimento, passou por exame de corpo de delito e foi conduzido para o presídio do município. Apenas uma das armas de fogo do suspeito foi entregue pela defesa à polícia. Entreguei porque essa estava na posse dele hoje, entregamos e vamos entregar a outra posteriormente. Segundo o advogado, o prefeito não tinha a intenção de matar a ex-companheira, com quem foi casado por 15 anos. Ele nem sabia que ela estava lá, ele não tinha conhecimento da presença dela na residência e em razão de problemas de saúde e muito abalado, tomou aquela decisão precipitada, mas ele nem tinha conhecimento que ela estava na residência. Na madrugada de sábado, Nassu Eitam foi até a casa da ex-esposa e abriu fogo contra ela e o atual namorado dela. Um circuito de segurança mostra a chegada do político ao local. Ele usa a caminhonete para derrubar o portão. Dentro do imóvel, vai até o quarto e atira contra a porta, que estava fechada. Segundo a polícia, foram 17 disparos que atingiram alguns móveis e até a cama do casal. Ninguém ficou ferido na ação criminosa. Algumas horas depois, um carro estaciona na porta da casa da ex-primeira-dama. De acordo com a polícia, foi neste momento que o DVR, aparelho que gravava as imagens das câmeras de segurança do imóvel, foi levado. A caminhonete usada por Nassu Eitam foi encontrada neste hotel, onde ele estava morando desde setembro. Quando se separou da esposa. Imagens do circuito de segurança do local mostram o prefeito guardando duas armas e carregadores, logo após o crime. Ele entrega a chave do veículo a um funcionário do hotel e sai em outra caminhonete que estava na garagem e pertence à prefeitura. Foi o último registro da movimentação do prefeito. Em um áudio enviado através de um aplicativo de mensagens, Nassu Eitam afirma que perdeu a cabeça. O cara já estava relacionando com a minha ex-mulher, foi o motivo da separação, foi isso. Eu nunca falei isso para ninguém, mas o motivo foi esse. Entendeu? E aí o cara começou a fazer umas ameacinhas para mim. Entendeu? E aí você sabe que a gente não corre de ameaça, mas eu perdi a cabeça. Entendeu? E fiz isso lá. Não deveria ter feito, né? Mas fez, está feito, fazer o que não tem de volta, mas para trás, né? Algumas horas após a prisão do prefeito, o delegado responsável pelo caso concedeu entrevista coletiva em Goiânia. Disse que Nassu Eitam alegou em depoimento que não se lembrava exatamente do que tinha acontecido. Ele se mostrou bastante arrependido, disse que não se lembra de muitos detalhes, ele não se lembra de ir até a casa da ex-namorada, ele afirmou que está fazendo uso de remédios, passou por uma cirurgia do estômago, o que causou ainda mais perca de memória, né? Então ele não se recorda de detalhes do fato. Ele se recorda, ele tem flashes de memória, ele fala que acordou já amanhecendo o dia dentro da sua caminhonete, numa estrada vicinal, e começou a ter flashes de memória, não se lembrando de detalhes mesmo de como se deu os fatos. E após esses flashes de memória, então, ele vai para a sua fazenda, fica ali um tempo, e se recorda de ir novamente até a residência da ex-namorada para retirar o aparelho de DVR, pois, segundo ele, esse aparelho de DVR pertencia à sua pessoa. Segundo o delegado, o inquérito deve ser concluído até a próxima segunda-feira. O prefeito vai ser indiciado por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio e pode ainda responder por outros dois crimes. Nós estamos apurando e finalizando também uma fraude processual, já que houve a subtração do aparelho DVR, e um fato que chama a atenção é que o prefeito, ao apresentar a arma de fogo hoje na delegacia de polícia, nós percebemos que essa arma está com a numeração suprimida, então também será objeto de indiciamento do crime de porte de arma de fogo de uso restrito. As investigações sobre a existência de uma suposta rede de apoio, que teria dado cobertura na Soitã durante a fuga, serão tratadas em outro inquérito. Com medo, a ex-primeira-dama e o namorado, vítimas do ataque, deixaram a cidade de Iporá. Eu tenho medo de perder a minha vida, né? Eu tinha uma vida tranquila até então, não imaginei que isso aconteceria comigo. Eu sou formado em serviço social, trabalhei muitos anos na defensoria, no combate à violência doméstica contra mulheres no geral, e nunca imaginei que isso aconteceria comigo, que hoje eu seria uma dessas mulheres que estaria aqui relatando uma tentativa de homicídio, de feminicídio. Na Câmara Municipal, vereadores começaram a discutir o impeachment do prefeito, e a vice-prefeita deu até entrevista, afirmando estar pronta para assumir a prefeitura. A comunidade, ela não pode ficar desassistida, e depende dos nossos serviços públicos para estar aí, né, continuando com todas as políticas públicas de forma eficiente. Nesta quarta-feira, o pedido cautelar de afastamento do prefeito na Soitã Leite, sem partido, foi arquivado pela Câmara Municipal de Iporá. A Procuradoria da Casa considerou o requerimento inconstitucional. A sessão foi acompanhada por servidores comissionados da prefeitura, que se organizaram para pressionar os vereadores a se posicionar contra o pedido. Enquanto isso, a cadeira do prefeito segue vazia. A prisão de Na Soitã é o assunto do momento na cidade, de 36 mil habitantes, localizada a 220 quilômetros de Goiânia. Uma situação muito difícil, né, você viu lá o comportamento, a revolta da população, e a população tem motivos, né, para estar revoltada. Não é só esse episódio, são vários episódios que acontecem aqui na cidade de Iporá, né. Infelizmente, essa questão aí do coronelismo na cidade, isso não pode existir, você entendeu?